Maravilha, maravilha. E olha só, a gente já está aqui com a nossa convidada especial que vai tratar de um tema muito interessante hoje pra você ficar ligada. Ainda que seja um assunto bastante comentado dentro e fora das empresas, a estabilidade da gestante, né, ainda existem muitas dúvidas e tabus. Muita gente quando engravida, quando sai pra licença, fica com aquele medo, com aquela preocupação aqui hoje. Ai, será que eu vou voltar? Será que eu vou ser demitida? O que é que eu tenho direito ou não? E hoje aqui a gente está recebendo aqui a nossa advogada querida aqui, a Elaine Graciano, que vai tirar todas essas nossas dúvidas aqui. Primeiro, bom dia, tá, Elaine? Que bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar sobre direitos e sobretudo o direito de nós mulheres, né? Ah, e já sou que a Elaine também gosta de cozinhar, é telespectadora do Espaço Gourmet, me confidenciou aqui que prepara as receitinhas, é nas horas vagas, né? Tento, tento, tento. Tenta, né? São tão fáceis, né? Dá, você explica muito bem, é muito didática. Ô, que maravilha, é isso aí. Elaine, hoje a gente vai falar de um assunto, né, que gera muita dúvida, que gera muito medo, que gera muito anseio, que é a instabilidade da gestante dentro do ambiente de trabalho, né? Eu já queria começar perguntando, é, desde o primeiro momento da gravidez, né? Pra gente contar o desenrolar de uma gestante dentro da empresa. Primeiro passo é que a gestante não pode ser demitida, né, Issa? Isso. Bom, inicialmente, bom dia, bom dia aos telespectadores, é sempre um prazer falar sobre esse assunto. E, inicialmente, é importante a gente pontuar que a gestação é um momento muito importante na vida da mulher, né? A gente sabe que é um momento de, não só do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista de toda a conjuntura que envolve a gestação. E é importante a gente pontuar algumas coisas, né, Lia? Que o trabalho pra nós mulheres, ele chegou mais tarde. A nossa formação, ela chegou mais tarde. Nós somos as últimas a ter acesso ao ensino superior, ao mercado de trabalho. Então, a proteção do trabalho da mulher, ela é muito mais do que uma reparação histórica, né? E o que seria essa instabilidade da gestante? Bom, a instabilidade da gestante, ela acontece quando? No caso do trabalho temporário. É da descoberta da gravidez até cinco meses após o parto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a mulher, ela não vai poder ser demitida durante esse período, a não ser, eventualmente, por justa causa. Tirando essa hipótese de justa causa, durante esse período da descoberta da gestação, até cinco meses após o parto, a mulher não pode ser demitida sem justa causa. Entendi. E qual é essa lei hoje que tem da instabilidade da gestante? Pronto. A própria CLT, ela disciplina isso, a consolidação da lei do trabalho, que assegura essa garantia do emprego. Entendi. Então, ou seja, foi uma lei criada e que é seguida dentro das normas do CLT. Doutora, mas também tem o caso também, assim, a gente sabe que dependendo de empresa pública e privada, o tempo de licença é maior, né? Se eu não me engano, privada são quatro meses, não é isso? Pronto. É porque é importante a gente fazer essa diferença, que às vezes as pessoas confundem. Existe a licença maternidade e existe a estabilidade da gestante. O que é que é essa licença maternidade? É o período que a mulher vai se ausentar do trabalho para cuidar do seu filho, que em regra é de 120 dias, mas pode ser estendido até 180. Se essa empresa, por exemplo, faz parte do programa de empresa cidadã. Entendi. Então, essa é a licença gestante, a licença maternidade. A estabilidade, ela é quando a mulher, mesmo, por exemplo, sendo jovem aprendiz, mesmo diante de um contrato temporário, mesmo diante de um contrato de experiência, ela não vai poder ser demitida durante esse período. Então, por exemplo, ainda que o meu contrato seja o que a gente chama no termo jurídico de um contrato precário, ainda assim ela vai ter essa estabilidade, da data da gravidez até cinco meses após o parto. Mas, doutora, existe uma diferença desse período de licença maternidade da empresa privada para a empresa pública, né? Por que essa diferença? Na empresa pública, a gente vê que o tempo da licença maternidade, ela é bem maior do que na privada, né? Isso. É porque, na verdade, são regimes jurídicos diferentes. O servidor público, geralmente o estatutário, ele tem, às vezes, um período maior, mas por outros que a gente chama de penduricalhos. Então, às vezes, é uma licença-prêmio que não foi gozada na época. É uma férias que precisa ser gozada, né? É uma férias que vai ser estendida. Mas, assim, o que a CLT disciplina, no caso, a grosso modo, para que todo mundo possa entender, o contrato de carteira assinada. Por exemplo, o prazo mínimo que a mãe tem direito são 120 dias. Entendi. E a questão do período gestacional, né? A gente falou da licença maternidade, do período de estabilidade, mas tem a questão de, às vezes, as gravidez são complicadas, são gravidez de risco. Nem toda mulher passa. Eu, pelo menos, trabalhei, saí daqui 5 horas da tarde, tive minha filha 11 horas da noite, a primeira, né? A outra foi da mesma forma. Trabalhei, me arrumei, fui até dirigindo para a maternidade. Foi. Graças a Deus, eu fui abençoada, assim, com muita saúde e disposição nas minhas gestações. Mas existem mães que têm problemas, tem mães que correm risco de, até os 3 meses, de segurar a criança no ventre, né? Porque esse período dos 3 meses é o período mais difícil para a mãe, porque é o período que o útero, o organismo, está reconhecendo aquele corpo estranho, né? Para o organismo, o bebê ainda é um corpo estranho, até ele saber que aquilo dali é o filho, né? Que a mulher está concebendo uma gestação. E aí, é um período bem complicado para muitas pessoas, né? Já tive casos de família, né? Minha irmã que passou por isso e tudo. Esse período aí, que a pessoa coloca um atestado, ele não conta no período da licença maternidade, ou conta? Não, não conta. Inclusive, essa pergunta é muito importante, é muito pertinente, por quê? A lei garante que a mulher tenha pelo menos 6 ausências, no mínimo 6 ausências, para poder fazer o pré-natal. Então, os exames, vacinas, todo aquele acompanhamento que ela precisa ter, a CLT garante no mínimo 6 ausências. E essas ausências, elas não podem ser descontadas no salário da mulher. Não podem, né? E não conta no período que é, no caso, a questão do atestado, né? Exatamente. Que tem que ser atestado pelo médico, que a pessoa não tenha condição de trabalhar durante esse período. O que eu acho que é muito comum hoje, né? Muito comum. Até porque a gente vê, doutora, que as gravidez, as mulheres estão engravidando bem mais tarde, né? Com mais idade, que acaba se tornando, depois dos 40, a gente sabe que é um pouco de risco, né? A gente sabe que a gravidez, a partir dos 40 anos, é um pouco mais arriscada. E as mulheres, como você falou, nós fomos inseridas mais recentemente no mercado de trabalho, né? Então, hoje, a gente tem mulheres que são chefes de casa, né? Que é quem provém a renda de uma casa, é quem estuda bastante, faz o doutorado, faz o mestrado. E aí, quando ela vem pensar na sua vida amorosa, já passou os 35 anos, né? Aí vai engravidar com 40. E aí, geralmente, nesses casos, é que a gente encontra mais gravidez desse tipo, né? Gravidez com risco, que a mulher precisa de descanso para poder segurar o bebê na barriga, né? Exatamente. Doutora, mas agora a gente vai interagir com os nossos, com as nossas e com os nossos telespectadores aqui do Revista Meio Norte, porque eles também têm dúvida e mandaram perguntinhas para vocês. Vamos colocar aqui no ar. Doutora, para ter direito à estabilidade, é obrigado comunicar a gravidez ao empregador? Maria Clara, do bairro Aeroporto. Beijo, Maria Clara, pela sua audiência. Excelente pergunta, a pergunta da Maria Clara. O que é que é importante a gente falar? A estabilidade, ela é um direito da gestante, ainda que o empregador desconheça o estado gravídico, né? Desconheça que ela esteja grávida. Então, a questão da comunicação, por que ela é importante? Primeiro, por quê? Não é eventualidade dela ser demitida. Exemplo, eu descubro hoje que estou grávida. Ah, mas você não comunicou, né? E não comuniquei. A gente não pode saber. Então, até a empresa tem direito a ganhar. A empresa tem que saber por quê? Até para ela poder se resguardar. Porque o que ela pode fazer? Ela pode descobrir, por exemplo, eu descobri que estou grávida hoje, comunico ao meu empregador. O que o meu empregador pode fazer? Ele pode ou indenizar aquele meu período que eu teria direito, o que é incomum, porque geralmente a empresa prefere que a gestante permaneça na empresa e fique durante aquele período. Isso eu estou dando o exemplo de um contrato temporário. Então, é importante sim comunicar, levar aos exames e se resguardar de qualquer eventualidade. Entendi. Temos mais perguntinhas também aqui na nossa telinha. Vamos lá? Estou grávida e quero pedir demissão. É possível? Ceiça Carvalho, do bairro Promora. Beijo, Ceiça. Obrigada pela sua audiência. E aí, doutora? Sim. Gente, é importante deixar claro. Você sempre pode pedir demissão. O fato de você estar grávida, o fato de qualquer outra intercorrência, você não precisa continuar no emprego. Doutora, mas eu acho que isso aí é 99,9999% que vai fazer isso, sabendo dessa estabilidade que ela tem direito, né? Mas aí acontece, né? Acontece. Mas aí que a gente vai para o outro lado da história. Essa questão da estabilidade provisória, ela não é um direito, vamos dizer, da mulher. Ela é para garantir o direito da criança, do que a gente chama de nascituro. Então, a razão de existir dessa estabilidade é para que essa criança tenha um mínimo de dignidade. Ah, depois, quando eu terminar as perguntas, eu tenho outra pergunta muito importante para ser feita, que eu acho que é uma dúvida das mamães também. Mais perguntinha? Se eu entrar na empresa grávida e não sabia, eu posso ser demitida? Luana Gabriela, do bairro Santa Maria. E aí, doutora, pode? Beijo, Ana. Bom, então é muito importante essa dúvida da Luana, por quê? Geralmente, quando você vai assumir um emprego, você faz o exame admissional. Então, se nesse exame admissional a empresa, você descobre, detecta a gravidez, é muito complicado, Lia, porque apesar de você não, esse não ser um argumento válido para a empresa falar, eu não vou contratar porque ela está grávida. Entendi. Mas também passa pela questão da própria discricionalidade de quem vai contratar. Eu posso escolher ainda quem vai prestar o serviço. Então, é complicado. É complicado. Vamos colocar mais uma perguntinha? Hoje a gente está deixando bastante vocês participarem, interagirem. Pode mandar a sua pergunta. Gestante pode ser demitida por justa causa? Marilene Alves, do bairro Marfrens. Beijo, Marilene. Pode? Pode, sim. Se ela incorre em alguma daquelas medidas, né, dos artigos. Que infringe as leis da empresa, né? Então, eu vou dar um exemplo. No caso das grávidas, por exemplo, um atestado médico falso. Um atestado médico falso pode ser já uma demissão por justa causa. Pode, né? Pode, sim. Olha só. Doutora, agora vamos em outro assunto. A gente está falando da gestação, mas vamos falar do primeiro mês de nascimento. É muito comum, já vi casos, da criança nascer. A criança ainda não tem plano de saúde, né? É verdade que a criança tem, por lei, 30 dias assegurados do plano de saúde da mãe? Sim. É um caso também peculiar, por quê? Os planos de saúde têm recorrido em relação a esse assunto. Porque a gente sabe que... É um tema bem polêmico. É um tema muito polêmico. Porque, assim, o bebê recém-nascido, daqui que a mãe consiga sair para pensar no plano, toda aquela coisa. E, assim, a lei hoje assegura esses 30 dias do plano de saúde da mãe para o bebê também? Sim. Hoje, sim. Hoje, por exemplo, a depender do... Inclusive, do estado dessa criança. Porque acontece também de uma criança já ter uma saúde muito frágil. Então... E a gente não pode esquecer que a nossa Constituição é regida pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a gente sabe que plano de saúde é uma empresa, eles visam lucro. Mas a vida está acima de tudo. É verdade. Doutora, a maioria dos exames que a criança tem que fazer assim que ela nasce, né? Entre outros, do orulhinho, do pezinho, enfim, são inúmeros outros testes, né? A maioria não tem cobertura dos planos de saúde. A gente tem que pagar por fora. Tá certo? Tá errado? Tem como recorrer? Ou realmente isso é regra de cada clínica, de cada maternidade? Então, Lia, depende muito. Depende muito da cobertura do plano de saúde. Depende muito do que aquele plano oferece. Mas, assim, a notícia boa é que a maioria dos exames, graças a Deus, o SUS fornece. Fornece, né? Então, assim, a gente tem um sistema único de saúde que é regido pela universalidade, pela cobertura no atendimento. Então, graças a Deus que a maioria dos exames é oportunizado para as pessoas que não têm acesso ao plano de saúde. Doutora, muito obrigada. Muitos pontos esclarecidos, muitas dúvidas aqui. Os telespectadores interagindo. Porque realmente são coisas que, mesmo quem não esteja, conhece alguém ou futuramente vai acontecer isso, ela já vai lembrar um pouco da sua dica, da sua entrevista. E para quem quiser ter mais informações, caso precise, qual o Instagram, doutora? Meu Instagram é line.gracianoadv. Eu sempre costumo postar dicas. Bacana. Que é importante você... De assuntos, né? De assuntos que estão na nossa roda de conversa, estão no nosso dia a dia. Que a gente nem imagina, né? E o papel do seu programa ali é fundamental, porque é exatamente para difundir essas informações, né? É verdade. A gente precisa divulgar para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos e vivam plenamente, né? Doutora, que prazer ter você aqui conosco nessa manhã. Eu agradeço. Deixando a nossa manhã ainda mais informativa, mais leve, tratando de um assunto bem bacana, interessante. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, tá bom?